E aí galerinha, hoje nós vamos começar um novo jogo que é Neck New Stars Futebol Ele é muito legal esse joguinho, não precisa de muito esforço E nós vamos hoje criar o Cristiano Ronaldo Se nós conseguir, né? Gente, agora nós vamos colocar a nacionalidade dele Europeu Agora nós vamos colocar, não sei o que ele tá fazendo, mas vamos lá, né? Gente, ele vai jogar na Itália, onde ele está jogando agora, né? Gente, nós terminamos aqui Agora só falta carregar, gente Gente, eu vou fazer o treino aqui É muito simples, tomara que eu não erre, né? Porque eu sou muito ruim nesse treino aqui Eu acertei a primeira, mas vamos lá, né? Vamos lá, vamos treinar uma faltinha aqui Eu errei na trave, quase Ficou certo na trave, gente Vamos lá Agora o de força Tem que clicar no meio da bola, gente Sim, ó Viu? Vamos lá Agora é só pra correr, é só deslizar assim na tela Agora pra A nossa visão é só Tocar aqui nesse carinho aqui Ui, quase que eu errei Vamos lá, gente Vamos jogar a primeira partida E mostrar pra vocês como é Nós vamos mostrar pra vocês como é Eu já vou tentar aqui fazer uma tatuagem nele Comprar o celular Gente, nós vamos comprar um celular Aqui também, vamos colocar uma tatuagem nele Isso é muito importante Isso é muito importante, gente Nós vamos comprar uma bicicleta pra ele Aqui Gente Gente Gente, eu vou jogar a partida aqui Pra vocês verem Como é fácil Fano Fano Ronaldo já tá com a bola Ronaldo vai tocar Ronaldo tocou Tomara que esse time seja bom Porque os outros times eram muito ruins Nas pernas do goleiro Oh, não é Pare porque nós estamos indo Tá Ele é muito bom O bril Ele é muito bom Nossa, no primeiro No segundo Esse rapazinho Mais dois gols Ele é muito ruim, gente Ele não sabe jogar ainda É, é a primeira vez que eu tô jogando É a primeira vez que eu tô jogando É Eu nem ensinei pra ele ainda Foi ele tudo que errou aquelas coisas lá no começo É Ele vai errar o passe ainda, cara Eu vou Ele chutou pra... Ele chutou pro adversário, gente Ih, que droga Eu não sabe Deixei em nada, gente Ele ainda não sabe jogar esse jogo Não sei nem Gol Ele começou um time muito ruim, gente É, comecei no famo Eu sei porque... Oh, pessoal Eu sei porque o time deles é... Se chama Fano Porque é muito fanoso Nossa Gente, não liga porque a gente tá sorrindo não, cara É porque não dá pra segurar Ai, perdi Ele perdeu Pensei de tigela A primeira partida ele me perde Tira que nota Ele tirou 4.1, gente Ele é muito ruim, gente Ele tem décimo... Décimo nono Nós estamos, gente Por culpa desse burro aqui Que não sabe jogar Quer ver, gente? Agora é eu que tô jogando Pra vocês verem a diferença É... Ó, pra vocês verem a diferença, gente Pra vocês verem a diferença De que eu jogando e ele É Se liga Eu com o Neymar era bem melhor Se liga, gente Eu sou muito melhor que ele Ó, eu sei porque o time dele se chama Fano Porque é muito famoso Entendeu? Eu sou bem melhor que ele Daqui ele já pode fazer um gol Mas eu não quero porque eu sei passar E ele vai... Eu vou dar uma assistência, gente Porque... Sabe como é, né? Gente, ele é bom demais Eu sou ruim Ele é ruim Ele não ensinou eu a jogar É, ele tá ruim demais Porque ele não sabe jogar, né, gente? Normal Olha o gol Normal ele não sabe jogar Meu, eu errei o passe Meu Foi o passe mais feio que errei na minha vida Ó, depois nós vamos jogar um... Um joguinho tipo Fortnite Mas é Free Fire É, eles devem conhecer os jogos Gente, a gente quer ver jogos novos Pra vocês saberem... Pra gente saber se vocês gostam desses jogos É Por isso que a gente tá fazendo bem diferenciados O gol livre Por isso que a gente tá fazendo bem diferenciados os jogos Vocês sabem, né? É Aí... A gente quer saber A gente vai fazer de Free Fire De Clash Royale Pessoal, se vocês pediam assim de... Gol, gente Vocês deixam no comentário o que a gente pode fazer também O que é que vocês gostam Pode fazer Eu sei Eu vou isolar a bola Vou botar livre Eu vou isolar a bola O cara isolou Não, gente, isso aqui é ele que tá jogando, tá? Não é não É sim, gente Ele tomou o dado na minha mão Sério, gente Agora sou eu Eu vou tomar o energético, gente Não, você jogou a partida inteira Eu vou mostrar pra vocês como é que se joga agora Gente, só pra dar uma dica A gente é o vermelho, tá? Não precisa achar estranho É, nós estamos ganhando de 3 a 0 Eu não Ele não Nós não Eu tô ganhando Nós O time é meio... Mesmo assim Aqui, gente Eu vou fazer esse gol Só pra dar aquela ajuda Tá no time Gol É do... É do... É do... É do... Eu sei que foi bom, mas... Não precisa ficar se achando Tá, gente Eu vou... A gente vai tentar fazer o máximo de gol Dar mais... Muita assistência E ganhar o melhor do mundo Que tem como ganhar também nesse joguinho É louco É, gente Eu aprendi esse jogo com o meu irmão, gente Ele é bem legal, cara Eu vou tentar trazer 2 vídeos, 3 por vídeo Tá, gente Eu acho que eu vou trazer 3 Ganhamos, gente Pra vocês verem como eu sou bom Tiramos 10 Tiramos 10 Fui o melhor da partida Eu acho É, foi o Starman Starman é estrela... Da partida Estrela da partida Que é nesse jogo Você foi a estrela da partida É Tipo isso A gente ganha bônus por gol Então eu ganhei 3 moedas Eu vou comprar coisa aqui Então não consegue ver Putz Gente, deu uma bugada aqui Mas a gente já volta É Ô, gente O NSS parou aqui Mas já voltou O servidor normal Eu vou pegar esse daqui, gente Só porque Se a gente ficar com um pouco Isso aqui é só uns coisas Eu tinha esse joguinho aí, gente Gente, eu ganhei uns bucks grátis Eu tô comprando isso aqui, gente Continua Não Tá, gente Bugou aqui o jogo Mas já vai voltar Ou ele saiu de verdade Bora lá pra eles Gente, eu esqueci de falar Mas Deixa o like aí Se inscreve no canal E compartilha o vídeo Para todos os amigos Que você tem, tá? Gente Isso ajuda muito o canal, gente Ah, mano Eu ia pedir pra Nada Vídeo mais A mãe quer ver Tá Nada de vídeo mais Tá Querem jogar Podem jogar Mãe, sim Galo Nós Mãe Mãe Amor Mãe